E a Ivete Sangalo pode não estar nem um pouco satisfeita com o Gustavo Lima. Ela pode estar desesperada, ela pode estar até em pano. É verdade, pé de pano, existe essa possibilidade. Isso acontece porque, após o público puxar coro contra Bolsonaro em show de Ivete Sangalo, nada mudou e cantores como o Gustavo Lima continuam do lado do capitão. Podemos ver aqui, segundo reportagem do Correio Brasiliense, que diz o seguinte, após ouvir coro de fora Bolsonaro, Gustavo Lima jogará futebol com o presidente. Decepção para a esquerda do Brasil. Cantor, que é publicamente apoiador de Bolsonaro, participará de partida com o chefe do executivo e com a dupla Bruno e Marrone na próxima semana. Está disponível aqui no Correio Brasiliense e está disponível aqui no fórum. Vamos dar uma olhada no vídeo onde o próprio Bolsonaro fala sobre o jogo aí. Olá, meu estômago do Brasil. No próximo dia 5, às 21h, teremos, em Bonitinho Alegre, uma partida de futebol. A turma do Marrone contra a turma do Gustavo Lima. Obviamente, vou me fazer presente. A TV Bandeirante transmitirá o jogo. E será um jogo beneficente. Assista ou compareça. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou torcer para o capitão Bolsonaro, mas que é um golaço. Isso eu não vou admitir. Eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa atitude do Gustavo Lima, que vai jogar aí um futebol com o capitão Bolsonaro? E também vai jogar aí com a dupla Bruno e Marrone? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem um like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faço como pede pano disse. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço. Capul.